Diversidade de assuntos, entrevistados de todo tipo, temas pouco explorados pela televisão brasileira. Essa é a proposta do programa Espelho, comandado pelo ator Lázaro Ramos. Claro que tem uma piadinha também, Espelho, porque você se reflete, porque você reflete, é um programa para refletir. O programa de hoje é o pedido de um ouvinte muito especial. Escuta só. A carreira artística do baiano Lázaro Ramos começou em Salvador, no bando de teatro Holodun. Ao protagonizar o longa-metragem Madame Satã, ganhou projeção nacional. Ao que me consta, eu não lhe devo nada! Eu sou um apaixonado pelo cinema, meu. Fazer cinema é um sonho de infância. Eu morava em Salvador, do lado de um cinema, naquela época que o cinema ainda custava dois reais, e eu assistia pelo menos dois, três filmes por semana. Eu estava na sala de cinema e sempre ficava dizendo assim, pô, eu quero estar lá, eu quero estar no lugar, não quero estar somente sentado aqui, não. Hoje adoro estar também sentado, mas eu me sinto bem quando eu estou filmando. Essa é a sua cena, é a cena chave do filme. Em 2009, depois de participar de vários filmes e diversos programas de TV, Lázaro Ramos foi nomeado embaixador da Unicef. Me conscientizaram do que significava ser um embaixador, né, porque não é uma coisa simples e fácil, é de grande responsabilidade, e eu aceitei, porque eu acho que de alguma maneira isso está envolvido com a minha vida. Esse programa de hoje fala sobre juventude. Sendo mais claro e mais específico, falamos sobre jovens negros. O programa Espelho estreou em 2006 e acabou consolidando a falta de um formato como proposta. O que há em comum entre todos os episódios é o prazer do apresentador e diretor em conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de ouvir as experiências de vida delas, e gosto principalmente de poder propor discussões. Emanuel, por que tem gente que diz que museu é uma coisa chata? Porque museu é chato mesmo. Celso Ataíde nunca deu entrevista para programa de TV nenhum. Desde que ele existe como pessoa pública, ele nunca deu entrevista para a TV. A única entrevista de televisão que existe, onde aparece o rosto do Celso, é no espelho. E se o momento é favela, então você não vai ver os favelados fazendo nada. Você só vai ver os homens do asfalto fazendo tudo agora sobre o que está em moda, que é a favela. O Ali Kamel, ele nunca deu nenhuma entrevista para a televisão também. Mas ele aceitou vir para o espelho para debater os temas do livro dele. Eu não quero olhar as pessoas e ver cor, textura de cabelo. Eu cito essas entrevistas não dizendo que elas são melhores, mas eu acho que elas espelham um pouco o desejo e a maneira que a gente lida com esse programa. Que é permitir que a pessoa tenha o seu depoimento ali livre e que a pessoa se sinta à vontade. É um espaço para provocar discussão, mas de uma maneira muito democrática. Acho que talvez por isso as pessoas se sintam bem em vir para o espelho. O destino não é o que a gente imagina. Casar, mas divorciar. E se engana quem acha que o espelho só dá voz a pessoas ilustres. A gente ficava sempre pensando, como é que a gente vai selecionar quem vai dar entrevista no espelho? Aí a gente se perguntou, será que qualquer pessoa pode estar no espelho? E a gente fez um programa que eu acho que norteia e norteou muito a gente. A gente saiu um dia daqui, sem pauta, e disse, a primeira pessoa que nós encontrarmos na rua, nós vamos entrevistar e ver se dá um programa. E ficou um programa belíssimo. Como é o nome do senhor? Edvaldo. Edvaldo. Edvaldo, o senhor trabalha sempre aqui no Lago do Machado? Sempre no Lago do Machado. Seis anos já aí na pista aí, trabalhando. Nova Iorque. Gravar em diferentes cidades é outra característica do programa Espelho. Então a gente já teve em Angola, a gente já teve em Nova Iorque, a gente teve na posse de Barack Obama, não podemos esquecer isso. E a gente teve também na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Em sua quinta temporada, Lázaro Ramos está dividindo a direção do programa com cinco parceiros. Eu tenho uma equipe que começou a ser montada na segunda temporada. São pessoas que vieram de cursos de audiovisual na Cufa, na Central Única das Favelas. Assistante de direção, produtor. Claro que tem a Tânia Rocha também, que é produtor, que é minha empresária também. E o Felipe Pires, que já vem comigo desde o teatro. Mas a gente juntou uma turma para fazer uma famíliazinha que tenha um pensamento em comum e que tenha propostas e que tenha necessidade de dar o depoimento para a gente levar os assuntos para o Espelho. Espelho. Toda segunda-feira, às nove e meia da noite. Horários alternativos, terça, às quatro da tarde e sábado, ao meio-dia e meia. Espero vocês, hein? Fiquem ligados na programação. Cada semana tem entrevista diferente, um tema diferente. Vocês vão gostar. Tchau, tchau.